4 de fevereiro, dia de São João de Brito, o santo que recordamos no dia de hoje, ele nasceu em Portugal, em Lisboa, no ano de 1647. Seu pai, Salvador Pereira de Brito, sua mãe, Dona Brites Pereira. No ano de 1640, o seu pai foi enviado pelo rei Dom João IV para ser governador no Brasil, lugar onde veio a falecer. São João de Brito, com a sua mãe e os seus irmãos, ficaram na corte. Desde cedo, São João, ele dava testemunho de busca de viver em Deus, sua saúde fragilizada. Certa vez, ficou tão doente que os médicos chegaram a perderem as esperanças, mas a sua mãe, se voltando para o céu em oração, em intercessão, fez também uma promessa a São Francisco Xavier. E o pequeno João recobrou a saúde, milagrosamente. Passou um ano com uma batina, fazia parte do cumprimento da promessa, mas mais do que isso, Deus foi trabalhando a vocação no seu coração, ao ponto de, com 15 anos apenas, entrar para os jesuítas, para a companhia de Jesus. Em 1673, foi ordenado sacerdote e enviado para evangelizar na Índia. Viveu em Goa, depois no sul da Índia, onde aprofundou-se nos estudos, Jesus. Mas, todo aquele lugar, toda aquela região, conheceu o ardor deste apóstolo. Homem que comunicava o evangelho com a vida, buscava viver a enculturação para que muitos se rendessem ao amor de Deus, num diálogo constante com as culturas, que não quer dizer que sempre encontrou acolhimento. Por exemplo, junto aos povos de Maravá, ele evangelizou, muitos foram batizados, mas, ao retornarem dessa missão, ele, com catequistas, acabou sendo preso por soldados, pagãos e anticristãos. E fizeram de tudo para que esse sacerdote santo renunciasse a fé. Mas ele, antes, renunciou à própria vida, estava aberto para o martírio, se preciso. O rei chegou a condená-lo, mas um príncipe quis ouvir a doutrina que ele espalhava e que muitos mudavam de vida, abandonavam os deuses. E a conclusão daquele príncipe pagão de que essa doutrina era justa e santa. Foi libertado, junto com os outros. Não demorou muito, por obediência voltou para Portugal, mas o seu coração queria de novo retornar à Índia. E até mesmo ser mártir foi o que aconteceu. Passado um tempo, depois de dar o seu testemunho junto aos principais colégios dos jesuítas, ser sinal aqui para Portugal do quanto que o amor era Cristo, a igreja, não pode ter medidas. Retornando à Índia, novamente evangelizando, em Maravá, foi preso. E desta vez, até um príncipe pagão chegou a se converter. Mas o rei se revoltou, mandou prender aquele padre. Então, no ano de 1693, ele foi degolado. Sofreu muito antes disso, mas tudo ofereceu por amor a Cristo e pela salvação das almas. São João de Brito, modelo para todos nós, que o amor a Cristo, a igreja, a salvação das almas, não pode ter medidas. E se não nos compreenderem, como não compreenderam o nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e São João de Brito. Ah, quando a culpa é virtude, o padecer é glória. São João de Brito, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto